Bom dia, meus amores! Então vamos, né, pra mais um vlog. Hoje eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho da minha rotina. Hoje é terça-feira e aqui, ó, eu tô na vida real mesmo, mostrando pra vocês como é. Eu já não levanto cedo penteando o cabelo. Eu já levanto cedo, vou acordar a Ana pra ela arrumar pra ir pra escola e faço o meu café da manhã, o dela. E vou mostrar pra vocês aí como realmente é, né? Olha, gente, que eu ganhei no dia das mães, que a Ana me deu da escola, porque a porta guardanapo, né? Eu amei. Essas lembrancinhas que eles dão pra gente não tem preço, né? Então eu vou acordar ela ali agora pra ir pra escola. E a Maria tá dormindo. Ah, já tá acordada, né, Fê? Já tá acordada. Fala oi. Tá escuro aqui. Nosso café tá pronto, gente. Eu vou comer duas torradas dessa multigrão. Com um ovinho que eu coloco bem pouquinho azeite numa panela que eu tenho ali, que ela é um pouco antiaderente, melhor do que minha frigideira. Aí ele fica assim. Eu parto... É um ovo só, né? Aí eu parto no meio, coloco um pedacinho em cada torrada, vou tomar com um cafezinho preto. E a Ana, ela vai tomar leite com toddy, porque a Ana não tem acordo com ela, gente, de jeito nenhum. A Ana toda vida é só leite com toddy cedo. Ela não come nada e é coisa mais difícil. Então eu já cansei de tentar fazer, então ela só fica no toddy mesmo. Aqui tá uma rosa, olha, tão linda que o meu pai me deu. Que ele pegou na igreja dele lá e me deu domingo, no dia das mães, e ele trouxe pra mim. Achei muito linda. Agora é oito horas em ponto, gente. A Ana já tá arrumada, né, fia? Uhum. Levanta, vamos. Aí eu, como a Maria tá dormindo, eu levo ela até ali na esquina. Aí eu fico olhando ela e eu queria muito levá-la na escola, sabe, gente? Mas o sinal da escola dela lá, né, o sinal bate oito horas, mas é bem pertinho daqui de casa. Assim, eu me sinto um pouco culpada, sabe? Um pouco triste que eu queria levar ela, que eu gosto, que eu toda vida levei, né? Mas depois que tem a Maria, a gente sabe, né? Com dois filhos é complicado. Então eu fico olhando ela lá na esquina ali em cima. Quando ela vira pra lá, daí eu desço. Aí tem dias que eu levo ela, mas aqui na minha cidade é bem sossegada, sabe? Mas mesmo assim eu sou um pouquinho medrosa. Mas a gente pede a Deus, né? E Deus sempre guarda. Quanto a cachorrada nessa rua e lá de São, meu Deus. Aí eu levo ela só nessa esquina ali de cima, gente, que eu falei pra vocês, ó. Tchau, fia. Quem que tá chamando mamãe que quer mamar a minha pessoa? Ei, o meu zóio, mamãe, nessa luz desse celular. Agora são nove e seis, gente. E depois que a Ana vai pra escola, é umas oito e vinte, por aí. A Maria pega e acorda, aí eu tenho que deitar lá. Ela mama, mama, mama nos dois peitos. E ela não dorme mais. Aí ela vai dormir só depois do almoço, né? Aí, quando ela acorda, todos os dias, ou eu faço três coisas, né? Durante a minha semana aí, todos os dias. Ou ela acorda, eu dou uma bolachinha, alguma coisa. Porque a Maria, eu não dou muita coisa pra ela comer cedo. Porque ela mama bastante, eu dou uma bolachinha, alguma coisinha na mão dela. Porque senão ela não almoça. Aí o que eu faço? Uma das três coisas. Ou eu coloco ela aqui no sofá, ligo a televisão e coloco o Aero Hit pra mim fazer. Ou eu levo ela na minha mãe e faço uma hora de caminhada. Ou é o que eu vou fazer hoje. Que eu tenho que ir lá em cima, pagar algumas coisas e comprar algumas coisinhas pra mim. Olha lá que princesa, como tá bonita. Então, mostra como você tá bonita, Maria. Mostra como você tá bonita pra nós ir passear, meu amor. Ai, que linda, gente, que eu tô. Princesa da minha mãe. Eu tô sentada num banquinho que meu papai fez pra mim. Mostra o banquinho. Gente, que bonitinho. Meu marido vive inventando as coisas. Ele fez esse banquinho pra Maria, né, Maria? Então, eu vou lá em cima. O meu jardim aqui, gente, é todo asfaltado, né? Foi asfaltado, não tem muitos anos, não. Aí, agora lá pro lado de cima, ó. Que é ali em cima, aquela parte de cima aqui. Da avenida, da rua da minha casa. É só parque industrial, né? Só fábricas, barracão de loja, né? Aí, tão fazendo asfalto, ó. Lá pro lado de cima também. Olha, é bem comprida essa rua. Pega daqui e vai até lá do outro lado. Aí, tão construindo um asfalto ali em cima. Aí, vai ficar muito bom pra fazer caminhada. Vamos ver como vai ficar depois de terminado aqui. Aí, eu mostro pra vocês, olha. É bem bom aqui um espaço assim, comprido, reto. Aí, fazer asfalto ali vai ficar maravilhoso. Né, Maria? Eu já tô comendo uma banana. Né, amor? Que você tá comendo uma banana? Passei ali no mercadinho, comprar umas coisinhas de hortifruti pra semana. Maria já tá passeando comendo banana, né, Maria? O centro da minha casa, gente, é bem longinho. Já dá uma caminhada bem boa. É bom já que dá a caminhada do dia. Né, Maria? Dá gostoso essa banana? Agora que são 10h58, gente. Eu vou correr e fazer almoço. Mas, antes, eu vou mostrar aqui pra vocês umas coisinhas que eu comprei lá em cima, né? Eu comprei as coisinhas aqui pra fazer um chá, que a minha amiga Michelle me ensinou, né? Comprei canela, comprei sálvia e comprei folha de louro. Então, é pra mim fazer o chá. Aí, eu comprei umas coisas também de hortifruti pra semana. Comprei tomate, comprei aqui pepino, comprei maçã, laranja, cenoura, comprei uns limão, pimentão, abobrinha, chuchu e banana. Então, eu comprei só algumas coisinhas mesmo aí pra semana. Aí, olha só como tá a minha casa, né? A baguncinha de sempre. Aí, a Maria tá aqui no sofá brincando. Eu vou ver se ela continua brincando aí. Vou correr, gente, fazer almoço. E, ó, a casa tá a baguncinha também. Mas eu vou fazendo almoço e arrumando, né? Aí, já, já tá tudo arrumadinho. Vou fazer um franguinho aqui, gente, que o meu marido ama, ama de paixão. Então, aqui, ó, eu coloquei coxinhas, né, de frango. Aí, eu ralei alho e coloquei sal. Porque o tempero do meu marido, gente, é alho, sal e cebola. E, no máximo, orégano. Ele também gosta de orégano em algumas coisas, né? Mas, pensa numa pessoa chata pra gosto de tempero. Que eu tenho aqueles temperinhos que eu comprei na casa de erva. Temperinho natural. Ele não gosta. Eu não posso pôr. Então, eu passo, ó, aqui, faço esse temperinho, né? E, depois, passo na farinha de trigo. Tem gente que passa na farinha de rosca, né? Mas ele ama que tempera o frango assim. Passa na farinha de trigo e frita. Gente, fica maravilhoso. Aí, hoje, eu vou ficar só com o cheirinho, né? Como eu tô aí tentando evitar frituras. E, ontem, eu comi umas coisinhas lá no aniversário da minha prima. Então, hoje, eu vou evitar a fritura. Franguinho pronto, gente. Meu marido gosta assim, ó, dele bem moreninho, bem fritinho. Aí, aqui, eu fiz uma saladinha de tomate com pepino. Aí, aqui, tá o feijão. Olha só como o fogão tá sujo de ontem à noite ainda. Feijão, aqui tem arroz. Aqui é onde eu fritei, né? A carne. Ali tem mais arroz. E aqui tá cozinhando o meu ovo. Eu já dei uma arrumadinha também, gente, ó. Arrumei aqui. Eu tirei o anassol da cama da Ana. Tenho que colocar o anassol. Vamos ver se tá aqui, meu amor. Vem. Aí, arrumei a sala. Aí, falta agora só lavar a louça. Recolher essa roupa mais tarde. Vou dobrar. Tô lavando mais. Tem mais roupa batendo lá. E tem mais ali, né? Porque, como eu já falei em outros vlogs, parece que roupa brota. Então, aí, agora eu vou esperar, gente. Meu marido já chega, né? Aí, ele fica almoçando com a Maria. Que a Maria sempre come com ele. Eu vou buscar a Ana pra vocês verem, né? Eu não levo, mas eu busco. Eu gosto de buscar ela. E quando dá pra levar, eu também levo. Mas eu gosto de buscar ela. Aí, eu chego e eu almoço. Acho que a louça eu vou lavar depois do almoço. E aí, eu vou buscar ela. Agora são três horas, gente. O meu bebê acordou, né? Bebê da mãe. Ó, eu acabei de acordar. Ela dormiu, era uma e meia. Acordou agora. Agora a outra princesona da mãe tá aqui, né, amor? Tá as duas gatinhas agora aqui. Elas estão assistindo os Chaves. Agora acabou o Chaves. E a Ana vai colocar na Glo pra assistir esse som da tarde. Eu lavei louça, né? Limpei o fogão. Dobrei as roupas lá fora. Agora tem que guardar elas. A Ana, a professora dela tinha saído de licença, né? Da escola. Ela tava de licença. Aí ela vai voltar. A Ana quer que eu faça um bolo. Vou ver que bolo que eu invento pra Ana levar pra escola amanhã. Eu vou fazer um bem pequenininho. Porque domingo eu já fiz um de chocolate. Tem até um resto ali ainda que meu marido queria bolo. Aí eu vou ver se eu faço. Do que que eu faço? Podia fazer de cenoura, mas eu tô sem liquidificador. E tô aqui agora assistindo uns vídeos. As meninas vão assistir filme. Daqui a pouco já já vai fazer alguma coisa pra gente comer, né? Pra tomar o café da tarde. Tá começando a choviscar lá fora, gente. Eu queria tanto que chovesse. Praticamente já há um mês e meio que não chove mais. E tava dando uns chuvisquinhos. Ai, como eu queria que chove. Ô, meu Deus. Olha a cara de decepção da pessoa quando tá louquinha pra assistir a sessão da tarde. E é jogo. Ô, meu Deus. Não é vôlei. Não sei o que é que vai passar agora. Ô, fia. Nossa, as janelas tá tremendo tudo, gente. Não sei se deu pra vocês ouvirem. Acho que é até por isso que a Maria acordou agora. Que eles estão com as máquinas mexendo ali em cima, né? Como eu falei pra vocês. E treme as janelas. Treme tudo aqui. Vai, vai lá, fia. Tenta ver se você consegue achar outra coisa pra você assistir. Com o meu aparelhinho ali que eu comprei uma vez que eu falei pra vocês. Do YouTube. Ele pega a hora que ele quer. Tem hora que pega, tem hora que não pega. Esse aparelhinho tá meio virado nas brecas. Pras meninas eu fiz aqui mesmo, gente. Um leite com toddy, ó. Pra Ana e pra Maria. Que a Maria já tá brava pedindo. E eu vou dar pra elas o bolinho que eu fiz domingo. Que eu falei pra vocês. Eu tenho receita dele aqui no canal. Ele é bem simples mesmo. Aí eu fiz sem cobertura, sem nada. É bem gostosinho esse bolo. Aí eu vou dar um bolinho pra elas comerem o leite. A Ana tinha comido uma maçã agora há pouco. Então eu acho que só esse pedaço aqui dá pra ela. E eu, gente, vou comer um mamão. Uma fatia de mamão picada aqui. Com um mix que eu tenho. Há várias coisas nesse mix. Tem chia, tem linhaça, tem aveia. Tem granola. Tem tanta coisa nesse mix. Que eu comprei várias e misturei, sabe? Então eu vou tomar meu café da tarde aqui agora. Tô assistindo um programa ali da SBT. Que a Ana foi brincar. Porque ela ficou desiludida que não deu pra assistir o filme. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, a Ana pegou um biscoitinho desse agora pra comer, ó. Da Pit Stop, né? Pão na chapa. Eu nunca tinha sentido o cheirinho desse. Esse eu nunca tinha dado pra elas. Que cheirinho maravilhoso que ele tem mesmo, né? Cheirinho, assim, realmente de pão na chapa. Agora são cinco horas, gente. Tô sentada aqui. Já limpei o chão, como vocês viram. A roupa eu vou só enxaguar e vou centrifugar amanhã, né? As outras roupas que eu tinha apanhado pra lavar. A Maria tá ali, né? Ó, riscando o computadorzinho de brinquedo dela com a canetinha. Ela tava aqui no balanço, balangando. E foi pra lá. E a Ana tá ali, né? Ela tá ali andando de bicicleta pra lá e pra cá. E elas comeram já a bolachinha de novo, né? Como vocês viram. E eu vou ver, né? O que eu faço pra Ana levar pra escola. Um bolo, alguma coisa. Porque, na verdade, meu marido pediu pão também. Eu tenho que fazer pão. Então, é porque já tá tarde. Agora já é cinco horas. Eu tinha que ter aproveitado pra fazer o pão e o bolo. Mas eu vou ver o que eu me viro e o que eu faço. Talvez vou na igreja hoje. Não, é certeza. Depende do horário que meu marido chegar. Eu vou na igreja. E eu vou encerrando, gente, esse vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Pra passar esse dia aí comigo, né? Esse dia com a gente. Compartilha esse vídeo com os familiares. Pra que a nossa família no YouTube, né? Que cresça ainda mais. E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Dá tchau, Maria. Tchau. Ó, tchau, tchau. Dá tchau, Ana. Tchau. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.